O que é isso? Ela veio de mal intenção O que é soca, 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 soca Vamos ver aqui Vou colocar aqui, mano Desculpe, gente Desculpe, gente Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E quem vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E quem vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco cimento É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Batatinha Frita 1, 2, 3